Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje foi vazado aí os novos desafios da semana 4 do passe de batalha, ok? Eles sempre são vazados no sábado geralmente e eles sempre são lançados na terça-feira Então já fiquem ligados aí para os desafios da terça E geralmente tipo 90% dos desafios vazados estão corretos, ok? Então já fiquem preparados aí para esses novos desafios, certo? Bom, o primeiro deles aqui que você ganha 5 estrelas de categoria é para você causar dano com rifle de assalto a oponentes Mil de dano, lembrando, você não precisa matar o oponente, é só causar dano Se você nocautear o oponente e der dano nele no chão, vai contar, tá ligado? Acho que esse é um desafio bem de boa porque rifle de assalto todo mundo usa, né? Então mil de dano é só questão de tempo, ok? O segundo desafio é para você achar baús em Wailing Woods, que seria do bosque lá Murioso Que, mano, 7 baús lá, eu lembro que, se eu não me engano, na temporada passada Essa parada de procurar baús no bosque Murioso foi a primeira missão da primeira semana E tipo, dava um caos lá, eu lembro que todo mundo caia lá e se matava Eu lembro que era um pouquinho difícil, então eu não sei se vai ser tão fácil assim, né? Você tem que achar 7 baús no bosque Murioso A terceira missão é para você procurar 7 caixas de munição na mesma partida 7 caixas, tipo, eu acho que é até de boa, é tranquilo Mas você tem que ficar esperto, né? Você já, tipo, cai na partida com a intenção de pegar caixas de munição Eu acho que eu não... geralmente eu não abro, tipo, 7 na mesma partida Mas é só, né? A questão de você se antenar e abrir qualquer caixa que você encontra, ok? E a última missão que você ganha 5 estrelinhas de categoria É para você visitar o centro de diferentes círculos de tempestade na mesma partida 3 centros de, tipo, círculos de tempestade Eu não entendi muito bem o que é isso Eu acho, né? Eu creio que seja você ficar no meio da safe zone, tá ligado? Foi isso que eu entendi Eu não sei se tá certo, então comente o que você acha sobre isso Eu acho que é, tipo, você ficar no centro aí da safe zone, tipo, 3 vezes na mesma partida, tá ligado? Pelo que eu entendi é isso, ok? E, bom, eu não acho tão difícil assim, mas dependendo aí se muita gente, tipo, na partida estiver fazendo isso Vai dar muita guerra, tipo, no meio da safe zone, tá ligado? Bom, agora eu vim aqui para as missões que você ganha 10 estrelinhas de categoria Ou seja, uma categoria para cada missão aqui A primeira é para você vasculhar entre um banco, um caminhão de sorvete e também um helicóptero Eu acho que fica lá embaixo, perto do Lamaçal Nebuloso Que lá eu sei que tem um helicóptero, tipo, numa cena de filme Eu não sei onde é que fica o local exato, mas assim que eles forem lançados Eu estarei fazendo um vídeo para vocês, ok? E você ganha uma categoria por essa missão A segunda é para você eliminar oponentes na armadilha Um oponente Olha, essa missão não é tão fácil assim Eu acho que, tipo, de todas as missões que já veio aí no passe de batalha Essa talvez seja uma das mais difíceis Principalmente porque eles derfaram a armadilha Se você não sabe, a armadilha semana passada estava causando Ou sempre, né? Tipo, em toda a sua história aí no Fortnite Estavam causando 125 de dano E nessa última atualização de terça-feira De quarta, na verdade Eles nerfaram a armadilha E ela está causando apenas 75 de dano Então nenhum oponente aí que, tipo, está só com 100 de vida Irá morrer por uma trap, tá ligado? Então essa missão não é tão fácil assim, né? Então o parênteses escrito Difícil do lado dessa missão Até que faz jus, né? A dificuldade E o último desafio da semana 4 do passe de batalha É para você eliminar oponentes em Snob Shores Que será nas margens Snobes Eliminar 3 oponentes, certo? Não vai ser tão fácil assim Eu recomendo você a cair lá, tipo, logo no começo Porque é um local que até que bastante gente cai Porém, é muito longe de tudo, né? Então dependendo do ônibus da sua partida Ninguém cai lá, né? Claro que no começo agora aqui do passe de batalha Da semana 4 Todo mundo vai cair lá para querer matar os oponentes Então é só a chance, né? De já completar essa missão Na semana 1 tinha você eliminar oponentes Lá em fábrica de descargas, né? E se eu não me engano, tipo Hoje em dia quase ninguém mais está caindo lá E o pessoal que deixou de última hora essa missão Está com dificuldade, né? De certa forma Enfim, mano Essas foram as missões vazadas aí Da semana 4 do passe de batalha, beleza? Lembrando que elas serão lançadas Terça-feira agora No dia 22 Então fique esperto Para já completar elas E conseguir a categoria que você quer Eu estou na categoria 46 Eu quero logo conseguir a Zoe Estou muito afim de jogar com ela Mas que eu gostei bastante, tá ligado? Enfim, mano Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Porque não custa nada E me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui!